Eu tenho 25 anos e eu sou professora de inglês, só que eu dou aulas particulares em residências. Eu tenho um pacote de alunos já fechado para o meu mês e normalmente eu sempre estou em casas, apartamentos diferentes diariamente. Sou apaixonada pelo que faço. A faixa etária dos meus alunos fica entre 6, 10, 12 anos. Sou apaixonada por crianças também. Não me vejo fazendo outra coisa. E acabo que, sendo professora de inglês, indo em muitos locais diferentes, eu acabo conhecendo muita gente, né? Acaba sendo inevitável. E aí eu conheço muitos pais e mães de alunos, tias, avós, muitas vezes mães solo, pais solteiros e por aí vai. Ah, eu conheço muita gente mesmo. Já estou nesse ramo aí há muitos anos. E um belo dia, tem uma aluna que eu já dou aula para ela há mais de um ano e meio. E aí, fui dar aula para ela na casa dela. Normalmente ela estava sempre com uma babau com um avô. Nesse dia, quem estava lá era o pai dela. Quando eu cheguei lá, ele abriu a porta, me recebeu, olhei assim para ele. Eu nunca tinha visto ele. E aí ele, oi, tudo bem? Você é a professora de minha filha? Sim, sou eu. Eu me apresentei, ele me cumprimentou, foi muito gentil, perguntou se eu queria uma água, um café. E disse que a filha estava no banho e já estava terminando. E aí eu sentei, agradeci e aguardei. Fui arrumando a mesa, as coisas para a nossa aula. E ele, volta e meia, ficava me olhando. Volta e meia, eu percebi aqueles olhares. E ele era um gato, gente. Ele era realmente um homem muito, muito atrativo. A beleza, assim, diferenciada. Também percebi que ele tinha uma idade, né? Ele, provavelmente, eu imaginei que ele teria uns 40 anos. Eu, umas 25. E eu pensei, nossa, realmente é um homem muito charmoso. Mas, tirei de tempo, porque eu imaginei, deve ter a esposa dele e tal, essas coisas. Fiquei na minha. Só que, para minha surpresa, eu acabei descobrindo que ele e a mãe da minha aluna não estavam mais juntos. Eles estavam divorciados. A mãe da menina nem morava mais lá. Eu descobri isso, dando aula para ela. E a garotinha acabou soltando. Que ela ia, no final de semana, para a casa da mamãe. E que a mamãe dela morava em outro bairro. E isso e aquilo. E eu fiquei assim. Mas, não é demais. Dei minha aula. Saí dali, dei tchau para todo mundo. E segui, fui para outra casa. Quando chegou mais tarde, o pai dessa minha aluna me chamou no WhatsApp. Para me dizer que eu havia esquecido o meu estojo lá. Com algumas canetas e algumas coisinhas. E eu estranhei até, né? Porque, normalmente, quem faria isso seria a minha aluna. Mas, ele mesmo me chamou no WhatsApp. Salvou meu número. E a gente começou a conversar. A gente começou a conversar. E ele disse para mim, assim, na lata. Que, quando ele me viu, me olhou nos olhos. Ele realmente se encantou por mim. E que, pediu desculpa pela indiscrição. Mas, ele queria me convidar para sair. E eu vi algum problema, quanto a isso. E eu pensei, problema por quê? Sou livre e desimpedida. Ele também. Ele é um gato. E, assim, nada demais. Vamos, sim. E a gente saiu. A gente saiu. A gente foi no restaurante. Comemos, bebemos, conversando. Ele, um cara encantador. Na conversa vai, conversa vem. Ele me pergunta a minha idade. E me diz a dele. Vocês não vão acreditar. Ele tinha 54 anos. Ou seja, mais que o dobro da minha idade. Só que não parecia, gente. Sério, ele estava muito em forma. Ele malhava. Ele se alimentava bem. Praticava diversos esportes. Olha ele. Se colocar ele próximo a garotos de 30 e poucos anos. É capaz de você ficar em dúvida. De quão bem esse homem estava. De verdade. E eu disse para ele. Nossa, você está muito bem. Você está ótimo. Se você me dissesse aí. 38, 40. Eu acreditava numa boa. E ele riu e tal. E a gente saiu dali. A gente foi no cinema. A gente fez algumas coisas na rua. E a gente começou a ficar. Várias vezes. Quando eu ia dar aula para a filha dele. Eu sempre me mantinha. No perfil. Nada de misturar as coisas. Mas fora dali. A gente vivia assim. Numa boa. Ele era muito divertido. Ele era muito companheiro. Ele realmente começou a me ensinar muita coisa. Ele era incrível em todos os momentos. Ele sabia como tratar uma mulher. Diferente de todos os moleques aí. Que eu me relacionei. Ele realmente me mostrou um lado. Que eu não conhecia. E a partir dessas coisas. Que ele começou a me apresentar. A me trazer novas experiências. Eu comecei a frequentar lugares diferentes. Comecei a conhecer. Pessoas assim. Maravilhosas. E eu fui realmente. Fazendo assim. Nascer em mim. Ele conseguiu fazer nascer em mim. Um sentimento novo para mim. Eu realmente me vi assim. Tendo um futuro com ele. Mesmo. E a gente foi ficando. 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 Muito mais. Até então. Era algo que ficava entre eu e ele. E os amigos dele. A gente ainda não tinha. Aberto o nosso relacionamento. Para a família dele. Nem para a filha dele. A gente estava indo com calma. E a gente ficou. Por mais ou menos. Uns cinco meses. Eu acredito. Uns cinco meses. E aí a gente foi em um jantar. Um jantar de negócios. Da empresa dele. Onde tinha muitas pessoas. Importantes. E as mulheres que estavam lá. Eu percebi. Que elas me olhavam assim. Diferente. Sabe? Me olhavam com um olhar assim. Que eu não entendia muito. Todas elas. Eram mulheres muito mais velhas. Do que eu. Eu era realmente na mesa ali. Eu parecia ser a menininha. Da mesa. Mas para mim tudo bem. Eu nunca coloquei com isso de idade. Nunca mesmo. Saímos dali. Fomos para casa. Ele dormiu lá em casa. Super carinhoso. Super gentil. Como sempre. E de manhã. Quando a gente acordou. Eu deitada assim. No peito dele. Olhei. Percebi que ele estava me olhando. Ele estava me olhando diferente. Estava com um olhar assim. Bem sério. E eu olhei. Amor. O que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa? Nunca passaria pela minha cabeça. O que ele acabou de me falar. E aí. Ele olhou para mim. Assim. Do nada. E disse que. Ele estava muito feliz. Com tudo que a gente tinha vivido. Nesses últimos cinco meses. Que eu realmente. Fui incrível para ele. Que ele nunca iria me esquecer. Mas que. Infelizmente. A gente teria que parar por aqui. E eu fiquei sem entender. Falei. O que amor? Não está entendendo. Do nada. A gente está bem. A gente está feliz. Você não gosta de mim. E ele pelo contrário. É justamente por gostar muito de você. Que eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar em você. E aí ele veio. Com a história da idade. E aí ele me falou. Você tem 25 anos. Eu tenho mais de 50. Você. Com certeza. Pensa. Em ter filhos. Em ser mãe. Eu já não tenho mais. Esse plano na minha cabeça. De verdade. Eu não pretendo. De forma alguma. Ter mais filhos. Você. Ainda tem aí. Sua juventude toda pela frente. Quando você tiver 50 anos. Que idade. Eu vou ter. Caso a gente estivesse junto. Até lá. Você teria que cuidar de mim. Eu tenho a idade de ser seu pai. E olhe lá. Se não seu avô. E começou a trazer. Tudo de negativo. Em prol. Da idade dele. Da diferença de idade da gente. E eu falei. Poxa amor. Quantos meses a gente está junto? Você me falou da sua idade. No nosso primeiro encontro. Eu nunca liguei para isso. Você acha que eu tenho planos de ter filhos. Eu nem penso em ter filhos. E ele me interrompeu e falou. Você não pensa agora. Mas daqui a pouco. Vai nascer essa vontade em você. E aí. Eu não vou poder fazer nada por você. Você não se incomoda. Com a minha idade agora. Mas daqui a pouco. Vem os problemas. A saúde começa a ficar péssima. Eu começo daqui a pouco. A ser um velho ranzinza. E você. Aí você vai ver problemas. Aí você vai se arrepender. Então meu amor. Eu quero terminar aqui. Enquanto a gente tem as boas lembranças. As boas experiências. Eu preciso colocar os pés no chão. E entender que eu não sou mais nenhum menino. De 20, 30 anos. Para estar com você. Uma garota jovem. Espetacular. Maravilhosa. Só que a minha fase dessa vida. Realmente já passou. Eu demorei um pouquinho para entender. Só que eu também não posso prender você. Nesse relacionamento. Te impedindo de viver coisas. Que eu já vivi. E você não. E eu realmente. Entrei em desespero. E eu comecei a chorar. E eu implorei. Para ele não fazer isso comigo. Eu não conseguia nem mais me imaginar. Sem esse homem na minha vida. Eu estava em uma dependência emocional. Incrível. Em prol desse rapaz. Desse homem. E não teve jeito. Não teve jeito. Eu não sei. Por que que de repente. Isso despertou nele. Se foi algum gatilho. Eu até lembrei daquele nosso jantar. Onde tinha realmente. Os amigos deles. Tolos da idade dele. Com as mulheres. Normalmente da mesma idade. Eu era a única garota mais jovem. A forma que aquelas mulheres me olharam. Eu não sei. Se isso chegou nele. Se houve alguma conversa. Alguma intriga. Eu não sei. Eu sei que ele não me disse. Sobre isso. A explicação dele. Foi essa. Que eu acabei de falar aqui. Para você. Não teve jeito. Eu não consegui convencê-lo. A mudar de ideia. E simplesmente acabou. Eu assim. Fiquei muito mal. Eu até. Suspendi as minhas aulas. Com a filha dele. Passei para uma amiga minha. Pedi desculpa. Mas para mim não dava. Eu não queria mais encontrar com ele. E sofrer. Todas as vezes que eu visse. A gente parou de se falar. Acabou todos os contatos mesmo. E assim. Até hoje. Eu não consegui superar 100%. Sabe? E eu não entendo. Por que que ele fez isso comigo. Por que esse preconceito todo. Com a nossa idade. A nossa diferença de idade. Por que que ele deixou chegar. Há tanto tempo. Por que que ele permitiu. Eu me envolver. Eu me apaixonar. Eu senti amor por ele. Para depois acabar. Sem me dar nenhuma chance. Nenhuma chance de tentar. Porque eu sei. Que eu não iria me arrepender. Eu sei que o sentimento que eu tenho por ele. Eu não estou nem aí para a idade. Eu não estou nem aí para filhos. Eu jamais estou pensando em ter outra pessoa. Não. Eu queria viver com ele. E assim. Homem se cuidando. Chega a idade aí. Muito bem. E eu também iria me cuidar. Para a gente viver bem. Feliz e juntos. Mas ele não quis. E essa foi a desculpa dele. A nossa diferença de idade. 25. Mais de 25 anos. De diferença. E acabou. Olá meus amores. Como é que vocês estão? Espero que bem. A história de hoje. É diferença de idade. Um rapaz. Muito mais velho. Que é uma garota. Diferença de mais de 25 anos de idade. Ela com 25. Ele com 54. Se não estou enganada. Então. Aí é mais que o dobro. E de repente. Quando tudo parecia ir muito bem. Ele terminou com a moça. Sem dar nenhuma chance. Para ela. Em prol. Da justificativa. Dessa grande diferença de idade. E aí. O que é que vocês acham? Eu vou deixar esse espaço. Hoje aí. Para vocês. Tá? Eu não tenho muito. O que falar. Eu penso assim. Que. Ele sempre soube. Dessa diferença de idade. Desde o início. E por que. Que ele permitiu. Se envolver. Se ele tinha isso em mente. Ou será que ele só passou. A pensar sobre isso. Agora. Depois de se envolver com ela. Então. Será muito bom. Também. Ter o lado da história dele. Para buscar e entender. Só que. Eu. Como sou uma pessoa assim. Que eu sei muito bem. O que eu quero da minha vida. Eu prefiro não abrir. Certas exceções. Para situações. Que eu sei. Que lá na frente. Eu vou ter que parar. Isso porque. Eu sempre. Me coloco no lugar do outro. Pratico empatia. Eu não quero jamais. Machucar o outro. Então. Se eu no lugar dele. Tivesse essa idade. E de repente. Me visse. Interessada. Por alguém. Com uma diferença. Tamanha. E na minha cabeça. Isso é impossível. Eu jamais iria me permitir. Para não machucar. Aquela pessoa. Já ela. Aparentemente. Não liga para isso. Realmente. Estava tendo um sentimento. Muito bonito por ele. Ela realmente. Abriu aqui a vida dela. Dizendo que ela. Não planeja ter filhos. Que não é nem com ele. Antes dele. Ela já tinha esse pensamento. Não é algo que ela quer. Para a vida dela. Só que ele. Acha que não. Que é algo. Que ele. Iria. Estar atrapalhando ela. Então. Deixe aqui nos comentários. O que é que vocês acham. Deixe aqui o seu conselho. E eu torço para você. Minha linda. Que enviou a história. Que você supere. Que você. Fique bem. Logo. E assim. Não adianta. Você querer ter ao seu lado. Alguém que não quer. A mesma coisa. Tá bom. No momento certo. Na hora certa. Você vai. Sim. Viver. Uma linda história de amor. Eu tenho certeza. Onde ambos. Desejam. E queiram. A mesma coisa. É o que eu torço. Tá bom. Então é isso. Meus amores. Fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau. Tchau. Tchau.